Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica Oliveira, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. E no vídeo de hoje, nós vamos fazer vídeo de comparação de escovas secadoras. Uma seguidora pediu comparação entre essa escova aqui, que é a escova Volumize Titânio, e essa daqui, que é a Volumize Titânio Max Edition, que ela é uma versão menor. Se você não viu, tem resenha, tem vários vídeos sobre essa escova aqui, tem comparação com a Root Blues, tem a comparação com outras escovas, inclusive, se eu não me engano, tem também comparação com a escova da Britânia, aquela Britânia Compact, tá? Então, é uma escova muito boa, que eu gosto muito, e eu vou ler aqui, tá, as comparações entre elas. Essa daqui é uma escova que eu adquiri recentemente, eu tô ainda testando ela, não fiz resenha, eu fiz um vídeo de primeiras impressões, eu estou testando ela pra voltar aqui e contar pra vocês o que que eu acho. Vamos falar sobre essa escova aqui. Essa daqui é uma escova oval, ambas são escovas ovais, porém, essa daqui é um tamanho padrão das escovas secadoras, é um tamanho grande, digamos assim, que ela pega uma quantidade de cabelo, ó, ela é bem grandona, então, esse daqui é um tamanho padrão, eu não sei quantas polegadas, porque quando é uma escova de tamanho padrão, eles não colocam o tamanho dela. Essa daqui é uma escova de 1.200 watts de potência, então, ela esquenta muito, tá? A minha eu trouxe pra usar aqui na Holanda e é 220. Ela promete 30% menos frizz no cabelo, e realmente é uma escova que deixa o cabelo super alinhadinho, parece que você fez prancha no cabelo. Todas essas considerações em relação ao cabelo, eu estou falando em relação ao meu cabelo, ao meu tipo de cabelo. Como vocês estão vendo aqui, esse daqui é o meu cabelo natural, é um cabelo ondulado, é um cabelo grosso, eu tenho muito cabelo, porém, é um cabelo que é fácil de escovar. Então, eu quero que vocês entendam que o resultado vai variar de cabelo pra cabelo, se você tiver um cabelo mais cacheado, se você tiver um cabelo crespo, o resultado, obviamente, vai variar. Ela promete 30% menos frizz e mais brilho no cabelo, deixa o cabelo mais alinhado, com aquela, parece que tem uma película ali, brilhosa no cabelo. Resultado de longa duração. Esse resultado de longa duração quer dizer que você vai escovar o seu cabelo e a escova vai durar mais tempo no seu cabelo em relação às outras escovas. Essa escova aqui, ela promete isso. E, realmente, eu lembro que eu já fiz resenha pra vocês dela, já fiz vários vídeos lá no Instagram também. Então, realmente, eu sinto que a escova dura mais. Por exemplo, se tá um dia úmido, ela vai durar mais no meu cabelo do que, por exemplo, se eu tivesse escovado o meu cabelo com a Compact da Britânia. Então, o cabelo, ele resiste mais à umidade, a respingos. Aqui na Holanda, chove muito. Aqui tá falando que ela tem essa tecnologia de titânio, que distribui o calor uniformemente nessa placa da escova. Faz com que distribua o cabelo, o calor uniformemente no cabelo. Então, isso causa menos danos ao seu cabelo, apesar dela ser uma escova muito quente. Indicada para cabelos longos e muito cacheados. De todas as escovas que eu já testei, essa daqui é a única que fala isso, que é uma escova indicada para cabelos cacheados, para cabelos crespos. Infelizmente, não tem como eu falar, olha, é certeza que você vai comprar o seu cabelo cacheados, o seu cabelo crespo vai ficar igual ao meu. Não vai, porque cada cabelo é um cabelo. E aí, infelizmente, não tem outro jeito de saber, a não ser comprar e testar. Que é assim que eu faço, né? Compro as escovas e testo aqui, e conto pra vocês o que é que eu acho. Ela tem três configurações. Então, é o 1, o 2 e o 3. O 1 é o jato frio, o 2 é o jato quente, e o 3 é o jato mais potente e o mais quente. Eu vou ligar ela aqui pra vocês, ó. Então, o jato 1 é um jato forte, porém um jato frio. O jato 2 é um jato um pouco mais quente, porém um menos jato, sabe? Mais fraco. E o 3 é um jato muito forte e muito quente, tá bom? Então, gente, eu vou escovar aqui o lado esquerdo com essa escova. E aqui nós temos a Titanium Max Edition, que ela é oval, porém é uma escova menor. O foco mandou lembrança, né, gente? Eu não sei se dá pra vocês compararem, ó. Essa daqui, ela tampa a minha mão todinha. E essa daqui não tampa tudo, tá vendo? Ela é menor. Essa daqui, ela é bem grandona. É o tamanho tradicional. Essa daqui, ela tem 2.4 polegadas. Ela é do tamanho daquela da Britannia Compact, tá? Então, é uma escova mais compacta mesmo. Ela também é 1.200 watts de potência. Ela tem três opções de temperatura também. Então, é frio. Aí, tem o 1, que é um quente. E o 2, que é o mais quente. Então, ela vai ter o frio 1 e o 2, tá? A diferença é só porque aqui tem o jatinho, o gelinho, que pra indicar que é o jato frio. E o 1 e o 2. Para todos os tipos de cabelo, ótimo para cabelos médios e curtos. Por quê? É uma escova, como eu disse, menor. Então, você consegue fazer uma escova melhor no cabelo menor com mais facilidade. Seca, alise e modela. Tecnologia titânio que ajuda a reduzir os danos. A mesma tecnologia que essa aqui tem, tá? Então, é a mesma tecnologia. As duas são 1.200 watts de potência. Pinos de carvão ativado. Então, essa daqui tem pinos de carvão ativado. E é basicamente isso. Essa tecnologia de titânio ajuda a distribuir o calor uniformemente. E faz com que tenha menos danos e menos frio no cabelo. Eu vou aplicar o meu protetor térmico preferido hoje. Que é esse daqui, da Osses. Vende no Mercado Livre. Vende na Magazine. Vou deixar o link da Magazine aqui pra vocês, tá? Muita gente me pergunta qual protetor térmico que eu uso. Eu tenho outros que eu tenho usado. Porém, esse daqui é o que eu mais uso. É o que deixa o meu cabelo protegido, sem pesar o cabelo. Esse daqui, gente, é o meu cabelo natural. Eu lavei o meu cabelo ontem. Deixei ele secar. E aí, hoje, eu só penteei, assim, com os dedos. Na verdade, eu nem passei a escova. E o cabelo, o meu cabelo, ele é um cabelo fácil de escovar. Eu tenho muito cabelo. E o meu cabelo é grosso. E aí, gente, outra coisa também que tem que levar em consideração. É a forma com que você escova o seu cabelo. Tem vários vídeos aqui no canal dando dicas de como escovar. Eu vou fazer um vídeo só de como utilizar a escova secadora. Eu gosto de escovar o meu cabelo pra fora. Então, o que eu faço é... Eu dou algumas secadas no cabelo por baixo. E depois eu venho por cima e finalizo o cabelo girando a escova pra fora. Agora, se você gosta de uma escova mais reta com o cabelo pra dentro, você pega o seu cabelo, você começa a escovar a mecha por cima. Então, você escova a mecha várias vezes por cima pra alisar. E depois, pra finalizar, você vem escovando e girando a escova para dentro. Que aí você vai ter um cabelo pra... para dentro. Então, basicamente é isso. Vou aplicar aqui o protetor. E vou escovar esse lado todo com essa escova aqui. Vou utilizar na temperatura mais quente. Eu sempre uso na temperatura mais quente. Agora é 1h35 da tarde. Então, vamos ver quanto tempo eu vou levar pra escovar todo esse lado aqui. Todo esse lado esquerdo. Não gosto de pegar mechas muito grossas. Essa escova aqui, ela acaba pegando muito mais cabelo. Então, ó... Eu consigo pegar essa quantidade de cabelo aqui ok. Eu consigo pegar essa quantidade de cabelo aqui. Eu consigo pegar essa quantidade de cabelo aqui. 1h41 e eu escovei todo esse lado aqui. Agora eu vou aplicar o protetor desse lado pra terminar de escovar. 1h43 e eu vou começar a escovar essa parte da frente. 1h43. 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 1h46, 1h46 são 3 minutos pra escovar a parte da frente, 6 minutos pra escovar a parte de trás. Então 20 minutos, vamos colocar aí 20 minutos, você escova o seu cabelo. E ó, fica uma escova bem bonita. Esse não é o meu tipo de escova preferido, que fica bem mais lisinho o cabelo, né? E ainda assim dá pra ver o meu corte, vocês estão vendo que dá pra ver o corte. Não fica feio, tá? Quem tem corte em camadas, não fica feio, fica maravilhoso. Inclusive, eu acho que fica bem bonito. Esse cabelo aqui, ainda ele vai dar uma murchadinha, então ele fica mais caidinho ainda. Fica mais parecendo que passou prancha no cabelo. 1h51, eu vou começar a escovar esse lado aqui. E a gente vai ver a performance dessa escova também, tá? É a primeira vez que eu tô fazendo essa comparação aqui junto com vocês, tá? E eu vou contar pra vocês o que que eu achei. Música 1h57 e aí eu escovei toda essa parte aqui de trás. Porém, tem uma ondinha aqui no meu cabelo, tipo assim, não tá ficando tão bem escovada quanto do lado esquerdo, tá gente? Só uma observação. De resto, o cabelo tá muito macio, ó. As pontas super macias e o cabelo tá com muito brilho também. Vamos escovar aqui a parte da frente, agora são 1h58, quase 1h59. Ó, essa escova aqui, ela esquentou e ela, ó, não tá ligando por quê? Essas escovas, elas têm um termoestato. Quando a escova esquenta muito, automaticamente se desliga pra poder resfriar, pra poder não queimar, pra não estragar a sua escova. Muita gente me pergunta, fala, Jéssica, minha escova tá queimando, porque quando eu estou usando ela, ela desliga. Mas não é porque a sua escova está queimando, ela só está se protegendo de não queimar, de não pegar fogo. Então isso vem em todas as escovas. Viu? Só o tempo dela dar uma resfriada, que ela dá um clik. Você vai ouvir um barulhinho, vai fazer clik, bem baixinho. E aí ela volta a funcionar. Agora, 2h, vamos ver quantos minutos eu vou gastar. Tchau, tchau. 2h04, quase 2h05. Então, 4 minutos e pouquinho que eu gastei pra escovar esse lado aqui. Vamos lá, gente. O cabelo do lado direito ainda tá quente, né? O cabelo esfria, ele muda um pouquinho, tá? Por exemplo, esse lado aqui, ó, ele já esfriou. Ele já tá um pouquinho diferente da hora que eu acabei de escovar. Ah, inclusive ele tá mais baixinho, mais parecendo que eu passei prancha, que eu sempre comento com vocês. Vamos lá. O lado direito, agora eu tô perdida quantos minutos eu gastei. Então, 4 minutos e meio na parte da frente e uns 5 minutos na parte de trás. Perdi, gente. Me perdi. Ambas as escovas, vocês viram, eu consigo escovar o cabelo bem rapidinho. As cerdas dessas daqui, elas são mais duras. São cerdas um pouco mais duras. O que que acontece? Quando você coloca o seu cabelo nas cerdas, ele gruda, ó. Na hora que você tá ali escovando, ó, fazendo o movimento da escovação, isso faz com que o cabelo fique mais alinhado, faz com que o cabelo fique... Escove, você consiga escovar o seu cabelo mais rápido, por exemplo. Essa daqui, ela tem as cerdas bem parecidas, porém, as cerdas dela, dessa escova aqui, é mais macia. Não sei se vai dar pra ver. Até o barulhinho, vocês estão vendo que, ó, mais macias, mais durinhas. Ambos os lados, o cabelo tá bem bonito, ó, bem soltinho. Agora o cabelo já tá dando uma murchadinha também. Dá pra ver o corte também. O cabelo fica com muito brilho, muito bem escovado. Mas o que é que eu senti em relação às cerdas? As cerdas da escova vai ditar muita coisa na sua escovação. Por exemplo, as cerdas dessa daqui, ela é uma cerdas mais resistente. Então, o cabelo provavelmente vai ficar mais baixinho, mais alinhado, mais parecendo com prancha. A escova também é um pouco mais rápida. Eu achei que a escovação é um pouco mais rápida. E também tem em relação, também, o tamanho, né, gente? No caso, essa daqui, ela é um pouquinho maior. E pelo fato das cerdas serem cerdas mais macias, acaba que eu percebi que eu passei mais vezes a escova na mesma mecha do que eu passei do lado da Titane. Então, essa daqui, ela é mais fácil pra cabelos longos, por exemplo. Essa daqui, ela é mais fácil pra cabelos médios e curtos. Por quê? O tamanho dela é um pouco menor. Outra coisa, ó, que eu tô vendo aqui. Essa daqui, eu tenho muito mais tempo do que essa, né? Essa daqui, eu tenho mais de, eu acho que, dois anos. E não tem, acho que nenhuma, cerdas amassada. Se tiver, tem alguma levemente amassada. Essa daqui, ó, tem uma que já tá amassada aqui. E isso também vai porque as cerdas dessa daqui, ela é mais macia. Então, a probabilidade de amassar na hora que você tá escovando é maior. Todas as duas são essa tecnologia de Titane. Então, as duas são muito quentes. Então, esse daqui é o resultado da Titânio Volumais. E esse é o resultado da Titânio Max Edition. Esse lado aqui, o cabelo parece que tá mais leve, sabe? Apesar de que ele não esfriou completamente, parece que o cabelo tá mais leve. Talvez seja só coisa da minha cabeça. Basicamente, são essas considerações que eu tenho pra falar pra vocês. Daí, você tira a conclusão, sua própria conclusão. E como eu disse, as duas são 1.200 watts de potência. As duas têm essa tecnologia Titânio. Resumindo, a diferença dessa pra essa é o tamanho. Então, a performance da grandona vai ser, como se diz, ela vai se sair um pouco melhor na rapidez, assim, da escovação, talvez. Porque ela consegue pegar mais cabelo, né? Ao mesmo tempo. Obviamente, vai ter um pouquinho ali de performance entre uma e outra, mas o cabelo tá super escovadinho, ó. A raiz fica... Gente, parece que eu passei prancha no meu cabelo, ó. Então, esse lado aqui é o lado da Max Edition, da escova menor, né? Ó. As mechas estão super escovadinhas, ó. E do lado de cá, a mesma coisa. Tá? O cabelo fica muito bem escovado. E do lado de cá, a mesma coisa. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Que eu tenha tirado a dúvida de vocês que estavam na dúvida entre essa ou essa. Se tiver qualquer outra dúvida, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo. E até o próximo... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.